Música A ida de Anis Uno, decola da 06, transponde 64, corrido 62, 4, 1 A ida de Anis Uno, decola da 06, transponde 64, 4, 1 Azul 4, 1, 0, 1, cotejamento correto, reporte o plano de fluxo e acionamento Vai reportar o plano de fluxo e acionamento O cara que humilhando, né Sai bem cedo, né É, eu ia ver que eu acordava 5 da manhã também, era barriga Como é que você está na velocidade do avião? Para a pôr? Para a pôr? 1, 4, 5, para default é melhor, viu, Tinix? 1, 4, 5 Dá mais qualquer também, assim Agora não, pô, Santarém é internacional Meu A350 aí, para de boa Eu queria fazer o SOS em Manaus Só que Manaus já tá melhor Queria fazer Tanto que eu baixei o 777 só pra isso Mas eu fico sem coragem Porque é muito tempo Vou muito grande Eu já desisto logo Mano, o cara saiu fora Chamei ele e falei Aí o próximo passo agora é falar Mano, o cara tá tentando passar invisível mesmo, né? Meu irmão Eu tô emocionado agora O cara não enviou o plano não E se ele saiu fora também Todo mundo saindo fora Eu tô triste Ninguém me quer Vem, que pose espetacular, velho Meu Deus, eu venho em minha câmera, velho Pois é A Sony fechou